e fala galera tudo na paz hoje a gente tá aqui com a Hilux ali ainda acabou que ela não foi embora ainda tá acertando vários detalhes mas eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó a esse x mandou para gente uns brindezinho boné a cachaça aqui fabricado na fazenda sapezinha mandou um copinho stane para gente também aqui ó de brinde e mandou para gente testar aqui no nosso vídeo dos 50 mil inscritos os leds de 10 de 12 mil lumes novo modelo deles ó top galera vamos tá testando tá o modelo aqui ó h7 e h4 inclusive o led que foi mais forte do nosso comparativo a gente vai sortear para vocês vamos sortear tanto o modelo h7 quanto h4 então promete vai ser dois vídeos outros desse comparativo então já vai comentando embaixo você quer assistir esse vídeo aí desse comparativo dos melhores leds aí h7 h4 a gente tá entrando com várias entrando em contato com várias outras empresas aqui do brasil para mandar os leds para gente fazer os testes para ver se o led é top mesmo já entrei em contato com a choque light não sei se eles vão querer me mandar o leds vou tentar entrar em contato com a filha para ver se eles mandam os leds para gente vai entrar em contato com os rãs para ver se eles mandam os leds para gente aqui também mas eu quero mostrar para vocês hoje ó é a lanterna traseira que a gente colocou nesse carro que a gente tá com dois modelos de lanterna de leds para Hilux observe aí ó aqui a gente tem um modelo também uma coisa que a gente fez ativou a função como em home que que é isso galera toda vez que você abre aqui o carro ele acende por 15 segundos as lanternas farol de milho que tiver na função lanterna vamos supor botãozinho tá lá na função lanterna você abriu ele vai mandar um pulso de 15 segundos e aí fica ligado por 15 segundos fechei normal abri ele manda um pulso fica 15 segundos ativo deixa eu fechar aqui novamente vocês verem vai dar dois bip aqui de confirmação que o capu lá também tá aberto vamos lá e essa aqui é uma lanterna diferenciada não sei se vocês já viram em algum outro canal ela já é estilo aí as 2020 mas ela é curtinha que é para o modelo 2006 e 2012 e ela faz uma apresentação bem diferenciada pegar aqui vou mostrar para você pegar daqui de trás vai ser melhor calma aí vamos lá ó abria e faz essa apresentação top né ainda tem a setinha sequencial então só a lanterna plug and play para Hilux qualquer pessoa consegue trocar dois parafusos aqui então só isso mais nada aqui na frente vou mostrar para vocês também como que funciona aqui na frente deixa eu pegar aqui mostrar aqui de dentro que vai ser melhor vamos supor eu deixei aqui ó a chave na função lanterna aqui tá desligado lanterna se observe lá que ligou aqui ó fechei aqui a porta ele vai ficar 15 segundos ativado e daqui a pouco ela desliga isso é uma comodidade às vezes você vai entrar dentro de casa e quer manter a sua hora ligado e depois não quer vir desligar ela vai desligar sozinha viu aí vamos supor vim no carro buscar uma coisa aí se eu não tiver com alarme só de abrir a porta ele já vai ativar também e se eu não quiser que essa função funcione basta desligar aqui que não vai funcionar é bem top tem aqui no meu corola funciona também do mesmo jeito fechei a porta aqui porra bom pacatão fechei aqui daqui a pouco ele desliga desliga sozinho sem eu ter que ficar lá dentro do carro para ativar sozinho que ele desliga isso é uma funçãozinha que inclusive tem um vídeo no canal da gente ensinando a fazer se alguém quiser aprender só dá uma olhada em nossos vídeos a gente mostrando fazendo inclusive nesse corola aqui também no polo a gente mostra fazer como é que faz esse trâmite aí para fazer essa função com custo não muito alto usar um relê ele temporizador utiliza um a própria alimentação do carro e um pai chave depois para quando a gente virar a chave ele mandar energia para o farol para ligar os faróis e aqui ó de frente ó fechei abri não aconteceu nada porque não aconteceu nada ó vou mostrar aqui não aconteceu nada que a nossa chave está desligada se eu ligar fechei agora abri como que ela liga só deixar o milho ligado vai ligar o milho se eu deixar os engenheiros ligado vai ligar os engenheiros eu deixar essa luz da grade que ligado vai ligar essa luz da grade e é claro que isso aqui tudo é ligado de forma independente para evitar qualquer tipo de problema então isso é bem interessante aqui tem vários botões independente esse aqui serve para grade esse aqui é uma barrona de led que tem lá no meio da grade aqui temos do angel e do devil já explicamos bastante sobre isso aí aqui ó tem o milha e aqui em cima para acomodizar do cliente a gente ativou a função de alto do farol de neblina tá esse alto que está acontecendo aqui é o farol de neblina vai ter o farol baixo mas o alto do carro então neblina desse carro que a gente colocou aqui ó nessa chave isso tudo foi a pedido do cliente porque anteriormente estava com esse botãozinho aqui embaixo ele não tava conseguindo acionar o alto separado agora aqui ele vem daqui ó e aciona o alto aqui onde ele ligava o neblina anteriormente mas isso aqui é só mais umas coisinha que tem dessa Hilux depois eu vou fazer um revinho completinho inclusive do trabalho que a gente fez a troca dos projetores para bilhead a gente substituiu tudinho ali do sistema de xenon para bilhead vai sair um conteúdo aqui no nosso canal em breve e eu quero frisar que mais a questão desse vídeo comparativo que a gente vai fazer só tá faltando a gente reunir algumas lâmpadas para a gente tá podendo gravar esse vídeo para vocês vai ser um vídeo bem detalhado mostrando potência de luz da lâmpada coloração corte se possível eu devo colocar aqui na rua que a gente coloca para baixo para ver o corte dela aqui na estrada profundidade onde ela alcança muita gente me pede nos vídeos além de gente gravar ali dentro da loja que a gente grava ali a um poder de luz é claro que é muito importante a gente consegue comparar de fato ali a potência da lâmpada vamos comparar também a questão de amperagem consumo vamos ver isso tudo comprei um voltímetro profissional para a gente está fazendo esses testes e espero que vocês curtam esse conteúdo curta aí o conteúdo de hoje nessa hilux e tem muito mais conteúdo para sair aí que vocês vão gostar bastante beleza então vou contar com a colaboração de vocês a pra ir lá no instagram do pessoal lá da choque light da philips e também lá da do pessoal da osram para mandar o led mais top que eles têm lá em estoque para a gente está fazendo os testes para nós fazer o comparativo para ele para o pessoal lá ajudar nós aí né para a gente só não investir o dinheiro na lâmpada e para gravar um vídeo para vocês então se eles mandaram um brindezinho a s x mandou ali nossa você grato demais aí porque da última vez que eu reuni de lâmpada eu reuni os 15 pares de lâmpada foi um investimento zinho bem alto para você estar trazendo aquele conteúdo para vocês mas vamos lá isso é isso aí faz parte não tem jeito aqui estamos com esse bugzinha também ó instalando aqui ó tava um projetorzinho mais ou menos aqui para ele agora tá instalando os neblinos isso aqui é o cliente compra as coisas aí no mercado livre e manda para nós testar e o bom que a gente vai testando devagarzinho esse projetor é aquele que o pessoal bota em moto aquele que fica dando flash que não tem foco de luz nenhum mas só para ter graça aqui mesmo bonitinho né galera o que vocês gostam desses bugzinha esse aqui tá igual do braia tem botão para tudo que é lado aqui ó tem botão de nitro botão ali ó era para ser para ligar o carro mas o cara liga aqui vou botar buzina tá diferenciado o negocinho tá com as lanterna traseira aqui com a barrinha de led liga aí né guilherme dá para ligar será essas barrinhas aqui ó para simular uma lanterna diferenciada tá bonito bonito bugzinho é isso aí e curtiram os passos aí como é que ficou iluminado ficou top gente que gostou demais bom para vocês terem ideia que eu tava falando em relação das lâmpadas galera ó até hoje que eu tenho as cá shock light outra led ali esse nó e eu tenho aqui também um outro led aqui da os rã tudo aqui parado aqui que a gente não consegue vender de jeito nenhum fazer ele é como é que faz ali porque que ela tem que pedir para galera ali né vai mostrar a vocês o que que vocês tem que fazer aí para esses vídeos nossos aqui cada vez ficar melhor e a gente conseguir mais conteúdo fala aí galera galera vocês querem teste de lâmpada vocês querem vídeo de teste de farol então vou falar falar para vocês deixa o like se inscreve no canal e ativa as notificações valeu então é isso galera ó tamo junto fiquem na paz boa semana para vocês e a quarta-feira lembrando que a gente tem vídeo segunda e quarta sexta no canal às 18 horas tamo junto valeu um abraço